Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje, então, vai ser inspiração blogueira da Camila Coelho, tá bom? Porém, com peças de brechó e bazar, tá bom? Vem comigo! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje, então, vai ser a parte 4 da minha inspiração blogueira da Camila Coelho usando peças de brechó e bazar, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Gente, não esqueçam de assistir aos comerciais, os anúncios, né? Pra me ajudar a crescer aqui com o canal, tá bom? Eu vou começar com esse look, tá? Na foto, eu vou deixar a foto passando. A foto, então, ela tá usando um casaco cinza, uma blusa de frio branca, né? E uma legging preta, tá? Eu vou usar, eu trouxe pra vocês, né, esse casaquinho de brechó, que ele foi 5 reais. Essa blusa de bazar, ela foi 2, tá? E essa calça também de bazar, que ela é bem antiga aqui no canal, tá bom? Então, ó, eu achei que ficou super parecido com o da foto, tá bom? Vocês me digam aí nos comentários qual foi o look que você achou mais parecido, tá? Vamos para o próximo look. Eu separei, gente, 8 looks delas, que com peças que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com esse look, vou continuar, né, com esse look que ela tá usando, um casaquinho verde, a calça preta, né, mais apertadinha, que é essa que eu estou usando, tipo leg, né, e uma blusa branca, tá? Então, gente, eu vou usar esse casaco aqui, que eu já mostrei, que eu comprei no brechó aqui perto de casa, que fechou, né? Isso foi 5 reais, tá? Eu vou usar ele, vou usar essa blusa, que é de brechó também, que eu comprei, tá? Faz um tempinho, e vou continuar com essa mesma calça, tá bom, gente? Então, vamos lá. Gente, escreve nos comentários qual look que você achou mais parecido, tá? Então, ó, a única coisa que eu não tenho, gente, eu acho que ela tá usando um lenço ou um encharpe de animal print, tá? Eu não tenho, mas eu achei que o casaquinho, a blusa e a calça, eu achei que ficou um pouquinho parecido com o look da Camila, né, tá? Essa blusa de brechó, foi 5 reais, essa calça de bazar, 2, e esse casaquinho por 5, tá? Eu vou subir aqui, tá bom? Ó, eu achei que ficou semelhante, tá, gente? Então, vamos para o próximo. O próximo, gente, então, ela tá usando uma calça, né, uma leg, eu acho, mais apertadinha, uma blusa preta e a jaqueta jeans, tá? Eu trouxe, então, essa blusa preta, eu trouxe essa jaqueta, que é de bazar de igreja, era bem conhecida aqui no canal, né? E eu vou continuar com essa mesma calça, tá bom, gente? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, ó, eu achei que ficou um pouquinho parecido também, ela tá usando uma jaqueta, né, jaqueta jeans, com a blusinha preta e a calça, mais coladinha, tá? Vou subir aqui pra gente ter o look completo, ó, achei que ficou muito parecido, gente, nossa, como pode, né? Graças a Deus, ficou bem parecido. Eu tava olhando uns looks na internet dela pra ver se eu tinha igual de brechó e bazar no meu guarda-roupa, gente, e eu encontrei 8 looks que ficou bem parecido, tá? Então, vamos para o próximo. O próximo look... O próximo look, então, gente, vai ser esse que ela tá usando uma camisa jeans e uma calça skinny, mais apertadinha e rasgadinha, tá? Então, eu trouxe, gente, essa calça aqui, que eu achei um pouquinho parecida, essa aqui foi do brechó solidário, foi 5 reais, tá? E eu vou usar com essa camisa jeans aqui que eu tenho, que é lá do brechó também, foi 5 reais, tá bom? Pra gente montar o look, tá? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, ó, assim ficou o look, claro que a minha camisa jeans, ela não é igual a da Camila, porque ela tá usando um azul mais claro que esse, esse aqui é quase preto, né? Então, ó, vou subir aqui, ó, essa camisa, gente, de bazar, não, de brechó, 5 reais, e a calça de bazar é bem antiga, tá? Quem é aqui do canal já sabe, ó, então o look ficou assim, tá? Achei que ficou um pouquinho parecido, né? A proposta, né, gente? Então, vamos lá. O próximo look, gente, eu vou usar aquele mesmo casaco bege, tá? Porém, eu vou usar uma blusa cinza, ela tá usando aqui um casaquinho bege, uma blusa cinza e uma calça mais coladinha azul. Eu vou continuar com essa calça, eu vou voltar a pegar aquele casaco, tá? Ó, vou pegar esse casaco aqui e vou usar com essa blusa aqui, que essa blusa, gente, foi lá do brechão solidário, e ela foi 5 reais, tá bom? E vou continuar com essa calça, tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, então eu tô usando, ó, uma calça mais apertadinha, como ela tá usando no look. Pela foto, gente, ela deve tá usando uma blusa cinza, né? Por isso que eu estou usando uma blusa cinza aqui. Joguei aquele casaquinho, acho que ficou um pouquinho semelhante, tá, gente? Vou subir aqui, ó. Acho que ficou um pouquinho parecido com o look, né? Ela tá usando uma calça jeans um pouquinho mais clara, né, gente? Mas a única calça jeans apertadinha de brechó que eu tenho é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Então, gente, vamos para o próximo look. O próximo look, ela tá usando uma camisa jeans da lavagem mais clara, né? Uma calça jeans skinny e uma jaqueta jeans na cintura. Eu vou continuar com essa calça. Vou usar essa camisa aqui, ó, que eu comprei por um real lá no Bazar do Exército da Salvação. Inclusive, se você ainda não viu, tem a parte 1 do Garipano e a parte 2. E das comprinhas de roupa, que você só vai ver depois que terminar esse vídeo, tá bom? E, gente, eu vou usar essa jaqueta aqui amarrada na cintura, como ela fez. Aí, tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, então eu quis fazer um look parecido aqui. Não sei se ficou igual. Mas, ó, ela tá usando a camisa jeans da lavagem mais clara. Eu coloquei a jaqueta aqui, ó. Como ela tá usando, tá? Eu subi aqui em cima pra gente ver o look completo. Então, ficou assim, ó, gente. Tá? Ficou um pouquinho parecido. Ficou muito parecido. É muito jeans com jeans, né, gente? Tá bom. Então, vamos para o próximo look e o último, tá? Ela tá usando uma blusa cinza e um shortzinho daquele tipo biker, né? Que tava super em alta. Tá? Então, gente, eu separei... O último não, gente. Tem mais um, tá? Então, eu separei essa blusinha aqui, que é de brechó, tá? Inclusive, essa aqui foi daquele vídeo das peças de boutique. Se você ainda não viu, corre que tem uma playlist de brechó recheada pra você assistir isso. Mas só depois você terminar esse, tá? Então, eu separei essa aqui e esse shortinho, que é de bazar de igreja, gente. Ele é bem antiguinho, tá? Gente, não é o último look, não, tá? Tem mais um, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então, essa blusa aqui é de brechó, tá? Eu comprei os cinco reais faz um tempinho. Esse short aqui eu comprei em bazar de igreja, tá bom? Eu vou subir aqui pra gente ver. Ó, ficou um pouquinho parecido, né, gente? Tá bom? Achei bem interessante o look que ela fez. Tava muito alto esse short tipo biker, né? Então, vamos lá para o último, de fato. O último vídeo. O último look do vídeo, tá? Que, gente, aqui ela tá usando uma camisa branca e um shortinho. Provavelmente é uma foto de verão, né? E, gente, eu separei essa camisa branca aqui, gente. Eu garimpei lá no guarda-roupa do meu irmão. Essa camisa aqui é tamanho M. Ele usa GGG. Aí tava lá, sabe, gente? Escanteada, bichinho. Eu peguei pra mim, tá? Então, ó, eu vou usar ela. Ó, e vou usar também esse short aqui de cintura alta, que eu acho que tem a ver com o look. Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, então assim ficou o look, ó. Eu não vou subir ali, gente, porque o short é muito curto. Mas, ó, é um short de cintura alta. Inclusive, ele é de brechó. Ele foi R$5,00, tá, gente? Ó. Tá bom? Eu achei que ficou bem parecido. O que vocês acham? Escrevam nos comentários qual foi o look que você achou mais parecido. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.